E se eu sem E se eu sem E se eu sem Tequibarrei Namiesu Murrengueri no mundaisi Na tchutazi Merazissi Merazissi No mundaisi Juru Iche rugufi O munyaga Ufiti no mokou Muriwowe E se eu sei 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 Murrengueri no mundaisi Murrengueri no mundaisi Na tchutazi Merazissi No mundaisi Juru Iche rugufi Umuyaga Ufiti no mokou Muriwowe 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 Muriwana 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 Musishuru Atariwowe Atariwowe Muriwana 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 Eu vou rimbaza É! 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 Eu vou rimbaza Eu vou rimbaza Eu vou rimbaza Eu vou rimbaza Amém. Amém.